Esse carro preto é muito bonito. A Ju, ela gosta de se vestir preto e é uma garota muito bonita. Eu acho esse carro muito bacana e eu acho essa Ju uma garota bastante simpática. Eu gosto muito da Ju. Se a Ju fosse um carro ela poderia ser este ou então até um modelo mais sofisticado como por exemplo um carro da BMW. É isso aí. Produzido por José Magalhães.